Bota aí, falar do meu irmão um pouco, o meu irmão é um São Paulino incrivelmente maravilhoso. O Richard, que tá aí, que às vezes eu nem lembro que ele veio avalecer, que é uma coisa muito louca isso. O meu irmão era um São Paulino, assim, voraz, o amor que ele tinha pelo São Paulo. E amigo de todos, de todos os São Paulinos, dos jogadores. Era sempre no Morumbi, né? Sempre no Morumbi. Sempre no Morumbi. Um cara incrível, meu irmão que veio a falecer faz dois anos e pouco, do câncer de pâncreas. Uma coisa muito triste. Ele viveu intensamente a vida dele. Eu sinto muita falta dele. Então, pro meu irmão Richard, toca o hino pra ele aí. Ó, tocar. Esse aí, deixa essa foto aí. Esse é pro meu irmão. Correu muito novo. Vamos lá, então. É, risco que demorou uns 30 anos pra te encontrar aí, hein? Aí a gente bate aquela resenha aí. Então, tá bom. Obrigado.